Pessoal, e já entrando aqui agora no Yacht House, essa aqui que são as maiores torres gemas da América Latina, um apartamento finamente decorado, na minha opinião, a melhor planta de Balneário Camboriú. Então imagina que quando você chegar no seu imóvel, você vai olhar pra frente pra esse living aqui maravilhoso e vai ver o Oceano Atlântico, esse azul aqui, esse sol incrível entrando em seu apartamento. Qual é a sensação, Matheus, de chegar aqui e ver tudo isso? É uma sensação vencer na vida, porque assim que eu comprar e assinar esse contrato aqui, eu já sei que eu conquistei tudo que eu queria na minha vida. É ou não é essa a liberdade? Com certeza, muita liberdade, exclusividade e também muito conforto. Cara, olha só o privilégio de você chegar aqui, tem uma tela gigante na sua frente, um apartamento finamente decorado. E quando você olha pro lado, esse pôr de sol maravilhoso, esse azul, as colinas, as montanhas, você consegue ver toda a Balneário Camboriú. E isso hoje é um item muito raro, muito procurado aqui no mercado. Matheus, essa sala aqui, no mínimo são 30 metros quadrados privativos, que foi totalmente interligada com a sala de jantar e ali do lado uma cozinha super ampla com lounge. Então imagina, cara, puxou a cadeira aqui, você consegue tomar o teu vinho, você consegue apreciar um bom prato com essa família. E de cara, essa vista, esse cenário aqui, deslumbrante, são poucos apartamentos hoje no mercado que te oferece tanta qualidade de vida, tantos diferenciais. Outro detalhe que me chama muita atenção é a altura do pé direito, que tem 3 metros e 30. Então, nós temos aqui um apartamento com uma sistemática de maior ventilação, de maior qualidade, maior amplitude. Uma cozinha super ampla, totalmente integrada, toda linha aqui de fogão, de eletrônicos, Electromec, uma marca italiana. E você pode preparar aqui um prato Masterchef e servir muito bem seus amigos e familiares com muito conforto e qualidade de vida. Cara, um outro detalhe que eu reparei, todo apartamento é envolto por vidro. Vidro na frente, vidro nas suites laterais e aqui na parte dos fundos você também tem um vidro. Então, assim, hoje é um dia muito bonito. Olha a maravilha e o capricho da natureza. Entrando, né? Parece que faz parte do teu apartamento esse verde. É demais, né? Não dá mais pra parar de olhar pra essa vista, né? Tu tem isso aqui dentro da tua casa, né? Muito lindo, muito agradável. E repare, aquela pessoa que prepara um prato aqui, o homem vai preparar um prato pros vizinhos, pros amigos, você tem um televisor aqui totalmente automatizado, com a Alexa, com tudo. E você consegue ter essa integração e essa comunicação entre os amigos, entre os vizinhos, entre as pessoas que estão aqui, desfrutando dessa maravilha que é Balneário Camboriú, que é a Yacht House. Aqui, temos uma ampla área de serviço, totalmente equipada, amobiliada, decorada. Uma suíte de serviço, essa aqui seria a quinta suíte, prontinha, com banheiro, com armários aqui. Matheus, eu vou dar uma caminhada aqui agora. Cara, olha só. Olha essa largura aqui de testada. Olha os espaços. Olha a combinação da palheta de cores desse apartamento. Um imóvel fino e hoje é uma das melhores oportunidades de investimento de toda a Balneário Camboriú, com muita demanda, com muita liquidez. E eu tenho certeza que dentro de alguns meses, alguns anos, não terão mais apartamentos à venda aqui por dinheiro. Então, vista da social, eu quero te mostrar agora que área íntima desse apartamento, que ficou simplesmente espetacular. Aqui temos quatro suítes. Matheus, pra que lado? Vamos aqui onde o sol tá mais bonito, aqui o sol tá entrando. Quatro, cinco horas da tarde. Primeira suíte, olha só. Finamente decorada, com ripada aqui, bem legal. Uma cabeceira de cama revestida, decoração. É o apartamento dos sonhos. Cara, posso me deitar aqui? Cara, dá vontade até de dormir, né? Olha a sensação que a pessoa vai ter ao acordar e ver esse oceano azul aqui na frente, esse paraíso, essa divindade que nós temos aqui em Balneário Camboriú. E você pode ser agraciado hoje de adquirir essa unidade e ter esse vistão aqui maravilhoso. Tem luz de vidro, né? Então tem uma abertura de luz natural muito agradável, né? Muita luz. Reparei isso que é um detalhe diferenciado nesse empreendimento. É o seguinte, Matheus, se o cara tá usando aqui o banheiro e esse vidro aqui, cara... Então essa vista aqui já não canta do banheiro. Mas a pessoa lá de fora não vê aqui pra dentro, né? Não, não vê porque tem uma película aí que... Uma película refletiva. Então toda a privacidade do mundo você vai ter. E principalmente, eu acabei de ver aqui agora, o apartamento tem aquecimento de piso nos banheiros. Naquele inverno não teve a situação que tá com o pé gelado, né? Chegou no verão ligou o ar-condicionado, chegou no inverno ligou o aquecedor de piso. Tudo com muito conforto, muita qualidade, ó. Reparei que os rompeiros também tem estruturas de LED aqui, ó. Então a noite fica muito bonito, uma luz indireta, super agradável. Tudo em vidro reflecta com a mais alta qualidade. Passando agora, Matheus, essa aqui é a suite principal, ó. Uma índole bem em top. Já vamos ali depois. Essa vai ser a segunda suite. Cara, olha esse verde. Meu Deus do céu. Essa aqui me ganhou, tá, Bruno? Essa aqui me ganhou. Olha os tons de cores mais sóbrios, né? Com essa vista. Ela tem uma mescla do claro com o sóbrio, né, Matheus? Ficou muito bonito. Sistema de arca 7 aqui em cima, pessoal, ó. Totalmente automatizado. A mais alta tecnologia hoje disponível no mercado. E nós, nessa suite aqui, que essa suite aqui vai ser de um filho, tá? Provavelmente... Mostra como é que ia levantar todo dia. Quando você levanta, quando você acorda nessa suite aqui, você vai levantar, botar o teu pezinho no chão e vai ver as embarcações. Um L ponto aqui na frente, que pode estar a sua aeronave. E essa colina verde aqui. Maravilhosa, a banheira Camboriú. Aqui do lado, um banheiro muito top, ó. Com a mesma pegada de pedra aqui, de mármore, um espelho de vidro do chão ao teto. O apartamento está finamente decorado. E só falta você vir aqui conhecê-lo conosco. E eu tenho certeza que depois de conhecer esse apartamento, você vai querer investir aqui no banheiro. E, Bruno, aqui é um apartamento por andar? Como é que funciona aquela logística? São duas torres. Essa torre aqui são dois apartamentos por andar. Nós estamos na torre 2. Tá. Com o perão de fora a fora. Então, lembrando que essa aqui é a terceira suite. Não é a master essa aqui, né? Essa não é a master ainda. Banheiro bem amplo, com revestimento de altíssima qualidade, espaço de roupeiro, com amplitude acima da média balonária Camboriú. E, repare, o sistema de vidro do empreendimento, ele é de fora a fora. Então, você tem vidro na frente, vidro lateral e vidro para a parte dos fungos aqui. Muita luz, muita ventilação e muita exclusividade. Imagina aqui, dando um livro, aquela música. Cara, aqui eu iria estudar. Aqui não escuta o barulho nenhum da rua também, né? Não escuta barulho, as paredes são com uma espessura muito grandiosa. Então, você tem um conforto térmico, acústico e uma qualidade de vida incrível, além de bom investimento. Passando agora, eu quero te mostrar aqui a quarta e última suite. Essa aqui é a suite master. Lembrando que temos mais uma suite de serviço, que eu mostrei ali antes. Já entrando aqui na suite master, nós temos closet de dois lados. Então, você tem aqui o mesmo padrão, qualidade de LED. Uma imponência em vidros aqui, né? Imponência de vidro e amplitude, né, Matheus? Quando você entra aqui, você começa a olhar para os lados e parece que o espaço é até maior do que já é. E isso cria grande. Aqui temos uma sala de banho, cuba e liela, revestimentos aqui. Tudo deca de altíssima qualidade. Então, repare, Matheus, a otimização dos espaços, ó. Bem bacana esse nicho aqui, né? Dá para guardar várias coisas no apartamento. Essa aqui é uma suite master, né? Mega Blaster. Com certeza. Essa aqui é a suite principal. Aquecedor de toalhas aqui do lado. Aqui é chuveiro e liela, hidromassagem separada, cromoterapia. Cara, que espaço maravilhoso. Essa aqui vai ser a decisão onde eu vou tomar banho. Chuveiro de lá ou de cá. É, liela aqui não poderão brigar por causa do chuveiro. E esse não é motivo para discussão. Pessoal, e eu sei que todos vocês já sabem que o nosso grande campeão, Neymar Jr., tem uma cobertura nesse empreendimento aqui. Então, imagina se um apartamento tipo, já tem toda essa metragem, toda essa qualidade. Imagina a qualidade de vida do quadriplex que o Neymar Jr. muito em breve vai estar decorando. E pode ter certeza que ele vai frequentar e vai utilizar muito bem esse empreendimento. Essa aqui é a suite principal, a suite do patrão. E ele vai morar muito bem, vai acordar muito bem com essa vista aqui, face norte. Matheus, daqui para lá, olha esse visual. Eu acho, Bruno, que a gente está na torre onde o Neymar tem a cobertura. Eu acho que é aqui. Eu desconfio que sim, mas não é uma certeza. Não é certeza, mas eu acho que é. Então, meus amigos, se você quer fazer um bom investimento, se você quer morar no mesmo edifício que o Neymar Jr. vai passar as férias, clique no link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, me chame, que eu vou te mostrar todo o empreendimento e cada detalhe desse excelente investimento aqui e de algumas outras que nós temos no edifício. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.